Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, celebramos a Missa Incena Domini, na Ceia do Senhor, também conhecida como Missa de Lava Pés. Jesus institui nesta noite santa o sacerdócio católico e a Eucaristia, o que seria da Igreja, sem o sacerdócio e sem a Eucaristia. Jesus fechado no cenáculo com os seus discípulos diz, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos e é a estes amigos que Ele escolheu, não fostes vós que Me escolhesteis, mas Eu vos escolhi. Essa eleição, essa escolha de Cristo, daqueles homens que ali estão, não significa, porém, que eles não sejam responsáveis pela resposta que irão dar, porque entre os doze escolhidos, entre os doze ordenados, há também Judas, Judas que nesta noite santa foi ordenado por Cristo, Judas a quem Jesus lavou os pés, Judas a quem Jesus deu a comunhão e, no entanto, Jesus quis também dar aos Apóstolos a oportunidade não somente de pecar como Judas fez, mas também de responder positivamente com amor. Nós temos na Última Ceia São João. São João que se reclina no peito de Jesus, ali é o modelo de todo sacerdote, todo sacerdote de todo sacerdote, precisaria aprender a reclinar a cabeça no peito de Jesus para ouvir do seu coração eucarístico as suas batidas de amor para entender que amor levou Jesus a nos dar de presente a Eucaristia. E, sim, o Evangelho de São Lucas relata uma confidência de Nosso Senhor, desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco, este desiderio desiderave, com grande desejo desejei celebrar convosco. Quantas vezes nós vamos à Missa, mas vamos sem desejo, vamos sem querer realmente corresponder a este amor de Nosso Senhor, por quê? Porque Jesus desejou Se entregar por amor. Todas as vezes que nós virmos Nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento, devemos nos recordar que ali não é uma presença estática, a presença do Corpo de Cristo, Ele diz, este é o meu Corpo que é dado, que é entregue, entregue por vós. A Igreja nesta noite, ao concluir a Missa, irá acompanhar Nosso Senhor até o Horto das Oliveiras, Jesus, iremos passar esta noite na Vigília, diante do Santíssimo Sacramento, fazendo companhia a Jesus, não fosteis capazes de ficar nem sequer uma hora comigo? Sim, nós vamos responder positivamente nesta noite, iremos responder a Jesus e dizer, sim, Senhor, eu quero pelo menos uma hora estar convosco, vigiar convosco, velar convosco e acompanhar os vossos suores de sangue. Nesta noite santa, o Coração Eucarístico de Jesus sangra de amor por nós, quer Se entregar, quer Se doar. e nós, como iremos responder, e nós, como iremos comungar daqui para a frente, como iremos nos unir a Ele? Que esta quinta-feira santa seja uma ocasião, mais uma vez, de renovarmos nossa fé no sacerdócio e na Eucaristia, para celebrar com o Cristo, nosso Senhor, este grande mistério e esta grande doação, a doação que nós temos ao longo de todo o ano, mas que nesta noite ela se faz mais luminosa porque o Cristo revela os segredos do seu coração, reclinemo-nos no peito Dele para descobrir esses segredos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.